Natália, tamo junto na reciclagem? Tamo junto, tia Abelho. É nóis? É nóis. Vem Deus! DJ! Vamos lá! Bom pessoal, todo o material pra ir pro ponto de coleta, ele tem que estar enxaguadinho, né? Não pode ter resíduo de material orgânico. E esse mesmo material aqui, é o material que a gente desperdiça. Ou andando pro aterro sanitário da cidade, ou ele tá espalhado por aí, entupindo os bueiros, poluindo os rios e a natureza. E por falar em meio ambiente, né? Que ele vai agradecer que esse material não seja jogado nem no aterro sanitário e nem nas nossas florestas por aí. Gabi, como que fica o meio ambiente e a natureza livre desse material aqui? Com esse material sendo encaminhado para reciclagem. Vejo os pássaros cantando nos árvoredos, tudo encantador. Gabi, ó, beijão pra você e obrigado por ajudar no projeto Coletando Abílio Pietramale, que já tem pontos de coleta sendo instalados aí nos Seins Geni e Irani, no bairro Cachoeirinha, e no Sarapenzo, outro Sein, no bairro Paeque 2, em Dourados. Você já pode ir se organizando aí pra levar o seu reciclado para esses pontos de coleta, né? E gerar renda aí para milhares de crianças em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados, o projeto Coletando tem o apoio da Prefeitura de Dourados, né? Com a Arnete, a Serlink e o Total Açaí. Bom, aí agora vamos falar de mountain bike exclusivo aqui no programa Abílio Pietramale, apoiando o esporte em todo o Mato Grosso do Sul também. Encontro Catracas, 22 de outubro. E já começamos falando aí da estrutura Abílio Pietramale, que repassou para esse evento 120 quilos de laranja, 25 quilos de melão, e mais três tambores de hidratação, 16 barras de gelo, gerando aí 600 litros de água mineral gelada. Apoiando o esporte sempre, essa é a missão do programa Abílio Pietramale. Agora, Encontro Catracas, 22 de outubro. Tamo junto. Estrutura, programa Abílio Pietramale e empresas parceiras, passando o apoio aí das frutas que estão aqui, que são do Só Frutas Atacadistas, parceiro do Pietramale. Tem também aqui os tambores de hidratação, né? E o gelo, que é do Gelon, o rei do gelo de Dourados, mais um parceiro do programa Abílio Pietramale, apoiando o esporte em todo o Mato Grosso do Sul. Samir, a estrutura vai ajudar bastante os atletas do evento do Catracas em VIEMA. Isso aí é a Bílio. O Catracas em VIEMA agradece ao Abílio pelo apoio, com toda a estrutura, e o que ele vem fazendo pelo esporte, principalmente com a preocupação de só na boia, e valorizando o esporte no estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, é nós. Tamo junto. Esporte sem doping. Só na boia. Vida sem drogas. Olá para você que assiste o programa Abílio Pietramale, hoje 22 de outubro, aqui no município de VIEMA, no encontro do Catracas. É isso mesmo? Novo Mike. Cadê a galera do Lobos Bike? Cadê? Fica aqui, pessoal. Lobos Bike é da onde? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Mano a boia. Vocês têm um evento lá também, não tem? Sim. Já tem data? Oito de abril. Oito de abril. Oito de abril, todo mundo em Mato Grosso do Sul. Isso aí. O programa Abílio Pietramale, oito de abril. O título do Otos Bike é o Ivo Eba. É na boia. É na boia. Esquece o doia. Não é o doia. Só na boia. Só na boia. Isso aí, amigo. 17 de dezembro, o que vai ter em Nova Andradina? Enquanto lá do Vida Nova. Corrida Nova Vida? Nova Vida. 17 de dezembro, com a decana. A decana. Ok. Pessoal, encontro Catraca, 22 de outubro. O programa Abílio Pietramale. Aqui, ó. Essa é a plaquinha do evento. Um dia com muita chuva, só que vai tacar e pau o pedal. O pessoal aqui não tem medo de chuva, não. Vamos instalar a plaquinha agora, na bike do Pietramale. O pessoal aqui não tem medo. Como que tá o café da manhã? Show de bola, muito bom. Dá uma nota pro café da manhã. Nota 10. 10. Tá bem alimentado. 100%. Show de bola. Nome completo seu? Arnaldo Pereira Alves da Silva. Qual cidade você é, irmão? Novo Horizonte do Sul. Novo Horizonte do Sul. Como é que tá o evento de vocês lá, que vai ser no começo de 2018 agora? Show de bola. Estamos preparando, vai ser 100%. Já tem a data? E agora em fevereiro. Fevereiro? Fevereiro. Começo do mês de fevereiro. Começo do mês de fevereiro. Tá todo mundo convidado aí, desde já. Programa Bílio Pietramale. Encontro Catracas, 22 de outubro, aqui com a galera lá. A galera tudo esperando aqui, já largada, né? E como vocês podem ver lá, o tempo fechou. Vão ser 50 quilômetros de areal e barro que essa galera que tá limpinha aqui agora vai enfrentar. Programa Bílio Pietramale, no apoio ao esporte em todo o Mato do Sul, hoje aqui com o evento do Catracas. Programa Bílio Pietramale. Encontro Catracas, a chuva não parou. Você pode ver que o pessoal tá passando ali, ó. E tá muito barro. Então, é girar a marcha alegre e deixar a brutalidade aflorir. Programa Bílio Pietramale, no apoio ao atleta, ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui é cobertura jornalística bruta. Eu parei aqui um pouquinho pra fazer as imagens, né? E eu vou comer o meu ovinho com sal já aqui, ó. Né, pessoal? Vou pegar o salzinho que tá aqui, né? Olha lá. E vamos lá. Olha lá. Repor o sódio e o potássio. E o pessoal tá vindo, ó lá. Tomar uma água pra descer. E agora é continuar. Programa Bílio Pietramale. Encontro Catracas em Viema, dia 22 de outubro. Aqui é cobertura jornalística bruta. Programa Bílio Pietramale, no apoio ao atleta, ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul. Tamo junto. Programa Bílio Pietramale. Encontro Catracas. Dá uma olhada no barreiro, pessoal. Dá uma olhada no barreiro. E... Vamos indo aí, né? Cobertura jornalística bruta. No ponto da Caene de Lama. Tamo junto, pessoal. Tamo junto aqui. É nóis. Nós, sem dólar, em São Aboia, no apoio ao esporte em todo o Mato Grosso. E o programa Bílio Pietramale. Daqui a pouco a gente se encontra. Vai na chegada. Viema, Mato Grosso do Sul, Brasil. É nóis. Tamo junto. Aí, programa Bílio Pietramale. Encontro Catracas. O pessoal chegando aqui. Acabei de chegar. E agora pegar um pouquinho o pessoal chegando. Aí. Aí, Favão. Aí. Gê de Mar. Percurso difícil hoje, Lama, né? Muito duro o percurso. Muita subida, né? E muitos problemas nas bikes, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Chegamos. Percurso. Que lugar chegou? Décimo quarto. Décimo quarto? Décimo quarto. Eu acho que eu fiz décimo nono ou décimo oitavo. Mas eu parei bastante pra fazer imagens. E depois eu vim recuperando. Acho que eu pedalei bem. Fiz uma média boa. Nome completo? Gê de Mar Oliveira Lopes. Equipe? Pro pedal. Cidade? Dourado. Aqui no encontro do? Catracas. Do Catracas. Programa Bílio Pietramale. Exclusivo. Encontro. Catracas de montão bike. Debaixo. De muita lá. Ó. Muita, 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 muita lama mesmo. É o programa Bílio Pietramale. Cobertura jornalística bruta. Lado a lado com o atleta. Esporte sem doping, só na boia, né? Não pode usar doping. Só na comida, né? Só. Doping é a droga do esporte. É. Tem que ser só na boia? Só. Então fala. Só na? Boia. Só na boia. Tamo junto. Tamo junto. Comendo ovo, né? Esporte sem doping, só na boia. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Força. Força. Edigar. Chegou com a gancheira quebrada. É isso aí, Abílio. Chegou com a gancheira quebrada. Muita lama. E é desse jeito. Montambai que é bruto. É, bruto, bruto, bruto. Choveu, não é qualquer um que enfrenta. Pau na muleira. Abílio, estamos te agradecendo pela cobertura que você está fazendo de vários pedais que o pessoal faz aí. Só na boia. Se não tiver cobertura, é difícil o pedal também. Ok. É programa Abílio Pietramalha aqui na cobertura jornalística bruta, lado a lado com o atleta na brutalidade, né? É isso aí. Se não tiver brutalidade, o bicho pega. O bicho pega. É nóis. Ô Pedro, depois que eu parei para filmar, o que você vinha tentando fazer? Eu vinha tentando pegar o C, Abílio. É? É. E eu estava andando forte ou fraco? Estava forte. Estava difícil pegar você, hein? E pegou? Pegou nada. Nome completo seu? Pedro Henrique Xeregat. Qual cidade você é, Pedro? Fátima do Sul. Fátima do Sul do? Fátima do Sul. Pedal Sem Fronteiras. Pedal Sem Fronteiras. Parabéns pela prova. Obrigado. E quando que vocês vão ter evento lá do Pedal Sem Fronteiras em Fátima do Sul? Ano que vem vai ser em março. Em março já. Em março. Ainda não tem a data definida, mas é em março. É em março. Então chama a galera já para ficar esperta, para ficar assistindo o canal YouTube Abílio Petramalha, que vai ter a data lá do encontro do Fronteiras 2018 em março. Vamos todo mundo. Esporte sem doping, só na boia aqui. Cobertura jornalística bruta. Programa Abílio Petramalha aqui com a galera lado a lado com a trampa. Sem doping e só na boia. Só na boia é nóis. Está limpinho? Aqui, e aí Tonho? Beleza. Por que você está com a cara chamuscada? Rapaz, é que eu passei ali numa pocinha d'água pequenininha. Numa pocinha? É, uma pocinha. É, e você também? Pequena poça d'água. Pequena, até o meio do quadro. Até o meio do quadro. Pequena, baby. Pessoal, e a galera vem chegando aqui. As bicicletas, olha lá. As bicicletas bem embarradas. Ô Tonho, mas é uma lama que dá para rodar, né? Com certeza, dá sim. Teve algum descansinho? Nem descida descansava hoje. De nada. Nem descida descansava hoje, cara. A bicicleta parava na descida. Parava, cara. Para ter alguém puxando ela. Primeira prova do senhor? Primeira. Qual que é a idade do senhor? 51 anos. Me diga uma coisa, faltou água no caminho? Não, faltou força. Por que vocês estão rindo aí? Faltou água? Não, faltou água. A água sobrou. Sobrou, né? Olha lá, pessoal, olha para cima lá. Sobrou água? Faltou força, mané. Sobrou água ou não? Sobrou água. Sobrou nem a minha bebida que eu trouxe. Não, eu digo do céu, pô. Não, não faltou de jeito nenhum. Está bom demais. Sobrou água. Tinha água do tricotelado, né? Né? Hoje tinha. E se eu abrisse a boca e molasse para cima, eu bebia água. Bebia água. Bebia água. Está certo. Michel, completou bem a prova? Bem cansado. Bem cansado. Você é de Anastácio, né? Sim. Como que está o mountain bike? Lá na cidade de Anastácio e na região? Está bem desenvolvido. Bastante gente pedalando. Faltando um pouco, assim, mais de incentivo do povo. Incentivo, né? Vocês vão ter algum evento esse ano ainda ou ano que vem lá? Esse ano, não. E o ano que vem? Ano que vem, sim. Em que mês, mais ou menos, que é? Julho. E como é que chama o grupo de pedal seu lá? NQSF. Manda um abraço para a galera lá. Galera do NQSF. Um abração aí para todo mundo. Consegui terminar morrendo, mas consegui. Ok. Programa Bíblia Petra Mali. Encontro Catracas. 22 de outubro. Iviema, Mato Grosso do Sul Brasil. Aqui com a galera de Anastácio. Onde tem mountain bike bruto também. Bruto, bruto, bruto. E só na boia, né? Só na boia. Só na boia. É nóis. Quantos tombos? Nenhum. Nenhum tombo? Não. Você, quantos tombos? Três. Três? Vira, pega um pouquinho. Três tombos. Caía nos bancos de areia ou nas poçona d'água? Poçona d'água. É? E aí saía nadando. Nem tanto, mas... Nome completo seu? Andréia César de Oliveira. De onde você é, Andréia? Aqui da UANA. Aqui da UANA. Qual equipe você é? A MDC. A MDC. Manda um abraço lá pro pessoal da MDC, do todo o Mato Grosso do Sul e pra aqui da UANA. Será dado. Um abraço pro pessoal da MDC e pra aqui da UANA. Chegamos. Bem representado. Verdade. Nome seu? Andréia. Você ficou em... Terceiro. Terceiro. Abíram o Pietramale com a Andréia. Terceira colocada. Categoria feminino. Uma aquidanauense. Aquidanauense. Isso. Tá certo. É nóis. E termina sorrindo. Quem disse que era fácil, Abí? Não tinha descanso. Igual aquele de taro. Quem disse que empurrar a bebo na descida é fácil, aqui não. Aqui não. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Areia segura. Nome completo seu? Luciano Caveirão Dourados. Lá de Dourados. De qual grupo que você é lá? Dos Gordos Selvagens e da Propedal. Do Gordos. Então, então, manda os Gordos Selvagens é só na boia, né? Só na boia. Só na boia. Só na picanha e no chope. Só na boia. Picanha e chope. Chope. Manda um recado para os Gordos Selvagens e para os dopados que usa Dope no Brasil. Dope não tá com nada. O negócio é picanha. Muita carne, fruta, legumes, batata doce. E ovo. E ovo de manhã. Quatro ovo de manhã. Agora manda um alô só para os Gordos Selvagens. Os Gordos, quem não veio, perdeu. Perdeu. Ô, Gordaiado, levanta do sofá. Vamos embora. Vamos pedalar. E para quem quiser entrar no grupo de vocês, que é os Gordos Selvagens, como que faz? É só entrar no Facebook lá, curtir, mandar um recado. A gente sai toda terça, quinta e sábado. Você perdeu quantos quilos? Foi... Dei que comecei a pedalar, 18 quilos. Quase 20 quilos. É. 20 quilos. Ok. Parabéns, esporte sem doping. Só na boia. Só na boia. Tá doendo? Tá doendo alguma coisa? Tá doendo, hein? Aonde? Tudo. Pera aí, por quê? Aí, pessoal. Aqui, o Lava Rápido. Catracas. Como é que é que pede? Vai, Gord. Lá minha bike aqui. Gordos, obedece? Vai caramba, né? É grátis. É grátis. É, Gordinho. Chegou? E aí, parabéns. Obrigado. Como que foi o percurso? Bom. Entrou no meio do caminho, mas tá bom. É bom chegar e receber a medalha e um sorriso da galera assim, ó? É ótimo. É? Tá feliz? Feliz. Mostra a medalha aqui pra nós, Luiz. Mostra aqui pra mim. Mostra aí, vem cá. Aí, ó. Bonita ela? Linda. É? Muito bonita. Da onde que você é? Nova Andradina. Nova Andradina. Da... A decana. Da decana lá. Isso. Lá com a Dilson... A Dilson Remelho. Remelho. Manda um alô pro A Dilson. Manda sim. Ouça, a Dilson. Mostra a medalha. Fala, Dilson, a medalha aqui. Cheguei, hein? Essa foi merecida, né? Foi. Encontro Catracas aqui no município de Viema. O Léo chegou aí, pessoal. Ó, a bike já tá mais ou menos limpinha. Mas o bairro foi feio, né, Léo? Bruto demais. Esse aqui, Léo, ó, ó. Ó, Léo, ó, Léo. Esse aqui diz que a hora que viu a chuva, caiu fora. O que que você acha? Perdeu. Mas você sabe o que que é? Diz que ele não queria gastar a relação. Relação é isso aqui, ó. É, é. Relação é corrente, catraca e coroa. É, isso, isso. Relação da bicicleta. Da bicicleta. Não relação de amizade. Relação de amizade é outra coisa. 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 A Bíblia aqui é calabóia. Você está levando a banana? Vamos lá, vamos nessa. Programa Bíblia Petra Mali, esporte sem doping, só na boia. É nóis pessoal, tamo junto no apoio ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul, ok? Confira agora a agenda dos melhores eventos de ciclismo de mountain bike do nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? E também os parceiros do programa Bíblia Petra Mali, no apoio ao esporte no MS. Tchau e até o próximo programa. É nóis, tamo junto. Esporte sem doping, só na boia. Os próximos eventos, dia 12 de novembro, no município de Anaurilândia, também aqui no Mato Grosso do Sul. Uma prova com inscrição barata, uma premiação ótima em dinheiro e também muita estrutura para você, atleta. Abraços lá para o nosso amigo biker Portela, que está organizando o nosso mountain bike maratão. E dia 17 de dezembro, a Corrida Nova Vida com a ADCAN, a Associação de Ciclismo de Nova Andradina, ok? Todos os eventos com inscrição barata, muita estrutura e apoio do Abílio Petra Mali aí com cobertura jornalística. Confira agora as empresas que junto com o Petra Mali apoiam o esporte em todo o MS. É nóis! Laticínios Flor de Leite e produtos Santelene. Real Bike. Gráfica Editora Dourados. Só Frutas Atacadista. Ser Link. Gelou o Rei do Gelo de Dourados. E aí, Deus! DJ! Vámona!